Fala aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Overnick trazendo mais um vídeo de Poké X Games Então galera, estamos aí, vamos ver o que tem pra nós aqui Vamos fazer dinheiro nessa bagaça Pode vir Toma É galera, visual novo no canal e assim vai, sempre crescendo aí, vamos lá Vamos subir lá para os Golems, que é o nosso objetivo E assim fazer dinheiro Então galera, a gente vai estar aí nos Golems E... Vendo quanto que ele vai lucrar para nós, se dropa alguma Stone Até hoje se eu não me engano eu não dropei nenhuma Stone no Golem, só nos Onix E foi em um dia... é, três dias que eu joguei E em um dia só eu... Eu dropei... seis Stone E uma... E no outro dia eu dropei só uma Aí fiquei com sete, vendi todas, não utilizei não Mas eu bem que eu poderia estar utilizando né Todos os meus Pokémon que tem... Bust seis... Bust... Dois aí... Eu tudo comprei... De alguns jogadores Vamos lá... TAM Vamos puxar mais... Vamos puxar mais... Vamos puxar mais... Porque tá pouquinho... Pouquinho... Aí ó... Assim que se joga galera... Vamos lá... Vamos lá... Pronto... Já dá um ataque aqui ó... Já pego o loot... Vamos fazer dinheiro... E é isso aí... Aí vocês vão falar... Ah... Tá sem webcam por quê... Galera... Eu... Não quis colocar o webcam hoje... Tô cansado demais... Mas é isso aí... Lembrando que os golem é só subir naquela escada anterior ali... Eu só tô matando os bichos daqui porque... Às vezes eles dropam essa Stone Orb... E essa Stone Orb é boa pra mim... Vamo lá... Vamo subir... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Eu quero comentário aí hein galera... Pra ver se vocês estão gostando mesmo... vamo laaa e assim vai vamo la galera tem um esses grauveling aqui ai já da na passiva só na passiva só na passiva vamo la é galera agora vai chegar os golems vamo só ir na pra frente os golems ta logo em seguida ai vamo matar esses daqui primeiro porque o golem é meio complicadinho vamo chine vamo la Pegar a Tangela Porque a Tangela aguenta mais porrada Contra Onix e Golem Cadê o Golem que tava aqui? Tem um Golem que fica aqui Eu sei que tem, cadê? Só se mataram o bichinho Ah, mataram o Golem daqui Ah, que ódio Ódio, ódio, ódio Vamos lá Aí ó, já era Tá dominando aqui Essa Tangela aí eu que peguei Não comprei ela, eu peguei mesmo Se vocês forem aí Nosso canal vai ter Em busca da Da Tangela E foi difícil Pegar a bichinha Mas eu consegui capturar ela E foi bem off, galera Vamos lá Acho que eu não vou jogar com o Tangela Agora eu vou jogar com Tem um time na Turia Mais razoável de todos Que é o Ludicolon O Venossauro Aí o Golem Puxaram o Golem pra cá E não mataram Até de brincadeira, véi É, vamos lá É, vamos lá galera Aí ó, toma Foi fechar Foi fechar o bonde Aí, véi Toma Só dois ataques E um eu gastei de bobeira agora Vamos lá Vamos lá Pegar um Golem Que eu sei que fica ali em cima Vai, 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 vai Sobe Errei de pôr Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um Golem aqui em cima Tem um Onix Eu não sei se eles estão aí Deve ter alguém nessa hunt aqui, vai Porque Lá em cima não estava Tem alguém aqui, galera Ah, não tem não Já puxa todos Todos, todos Porque nós é rir Hardcore aqui no bagulho Se morrer Se morrer É fodeu É galera Se morrer Perdeu a experiência total Praticamente 80% Da sua Da sua vida Total Aí você perde Deixa eu só ver aqui Sua vida não Da sua experiência Quer dizer Desculpa aí Pelo comentar Errada Mas é normal Vamos lá Galera Não esqueça De deixar seu like Seu favorito Aí Compartilha Nas redes sociais Para que possa Estar ajudando As pessoas Estar vendo Nosso vídeo E assim Gostando também Como você também Gostou As outras pessoas Também Posso estar gostando Aí Então compartilha Para os seus amigos Compartilha Nessas redes sociais Vamos lá Vamos puxar todos Puxou Agora ferrou de vez Vou pegar esse gole aqui Já dá um ataque nele Olha aqui Lembra que Eu nunca lurei Desse jeito Aqui Galera Aqui é muito Xtreme Para você Lurar Desse jeito O cara vem roubar meu respawn Tá de brincadeira Jogando na boa O cara foi lá E deu o HS Filha da égua Chegou faz tempo Olha lá Querendo botar a mala Tá vendo Quando eu falo Que tem alguns Caras que é Chatinho Vocês não acreditam O jogo Tá aí Para jogar Galera Quem respeitar Vai tomar HS Legal Vamos lá Vamos lá Vamos buscar o que é Nosso por direito Chegamos aqui Eu não vi esse cara Eu não vi Só se ele estivesse Rodando aqui Para baixo Que ainda Não tinha rodado Mas eu não vi ele Não Mas vamos lá Assim que é o jogo Assim que a gente vai jogar Vamos lá Deixa eu puxar Esse gole Aqui E esse daqui Já Ferrou Minha vida 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 Tá vendo porque não pode lurar bastante, quase morri ali. Não era pra me puxar do venossaur, só que eu puxei ele porque ele tanca bastante. Vamo lá. Vem ver o Ludcaller aqui que ele ta no osso. Deixa eu dar comida pra ele. Tem que dar comida pros pokémon galera. Pronto, ta no ovasso. Agora a gente vai girar aqui ó. Vamo puxar mais. Aqui já não tem mais nada. Puxa todos. Já era. Deixa eu abrir aqui a bolsa direitinho. Pra vocês conseguem enxergar ai ó. Quais são os itens que eu to conseguindo. Opa. Olha o golem ali. Cerrou de vez galera. Vamo subir antes que nasce todos aqui ó. Tem um onyx e um golem aqui. Vamo lá. Agora tá subi o controle. O onyx arregaça eu to falando. A pilha da égua. É. Tá fácil não. Toma. E ai vai. Subiu. Matei esse golem aqui. É. Tô precisando. Muito. Tô precisando direitinho. Tô precisando inputs à décidé. Tô precisando penser como eu te vejo Vadim. Tô precisandolection yapıl sneak e no. Tô precisando de todos os lados. Têm please. Sele finde em seguimos. Tô basically fazercríbigeixe lá. E aí galera Ludicolo é OP Indicado aí pra vocês Jogando PSG com Ludicolo a partir do level 80 galera É muito OP, muito OP Vamos lá Subiu Opa, tava embaixo dele Ludicolo é OP Vamo lá Subiu Matou aqui, já era Drop o Stone aí pra nós Vai logo caralho Vem pra dropar Stone Porcaria Vamo lá Vamo Vamo Quero uma Stone aí pra nós Puxar daqui ó Vamo subindo Vamo subindo Subindo Dá pra cima tem mais Aí Puxou todos Agora ferrou Ferrou caramba Vamo 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 Puxar mais pra lá Vamo 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 Via Vamo Ah, já tirou, porra... E aí